vou dar umas dicas aqui para você sobre a textura como eu faço este rolo que eu tô aplicando ali é um rolo de silicone é bem mais caro que os outros ele custa hoje entre 30 e 40 reais o outro que eu falo é este aqui que é bem mais barato que seria a metade do preço ainda dependendo do tamanho destes furinhos que tem no rolo é o jeito que sai a textura ali alguns tem os furos maiores outros os furos menores e assim você escolhe conforme você quer a parede deve estar seca e sempre colocar uma fita ali aonde você queira desviar quer seja de janelas ou de forro eu não aplico nenhum outro produto antes da textura ela vai direto na parede a minha forma de aplicar é carrega bem o rolo e leva ele na parede e aqui você pode bagunçar ele ou seja passar da forma zigue-zague aí depois de ficar pronto você desce fazendo o desenho na marcha lenta bem devagar para que o desenho tem que ficar igual não pode ficar diferente não pode ficar emendas e não pode ficar diferente tem que ficar certo você vai ver que essa parede aqui ela não tem emenda e também uniforme lá o acabamento do foro tão bem que foi protegido e está limpo neste caso ali da janela foi feito uma textura um pouco diferenciada e também de outra cor e aí e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal